Bom dia, o som já nasceu lá na casa do cacete, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos, você fala todos, sai da minha live, quando eu gosto de você Nem quem fala todos gosta de quem fala todos, todos ó, meus ovos E aí, vocês estão bem? Tudo certo? Mais uma tentativa de live aqui, né, esse Instagram, esse Instagram é um danadinho Fica cortando minha live, fica travando minha live Rapaz, eu fui ver com os meus amigos que fazem live também Será só comigo, mas não é só comigo não, é com todo mundo Todo mundo tá passando por isso, o Instagram deve tá fazendo alguma coisa nova aí E aí fica travando as lives, fica travando as coisas Mas é isso aí, vocês estão bem? Tudo certo? É isso aí, se você fala todos, saia dessa live Vaz, 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 que eu não gosto de você não Nem quem fala todos gosta de quem fala todos Como perder a barriga de cadela preia? Olha aí, ó, o Vinícius Beirotec perguntando Como é que perde a barriga de cadela preia? Rapaz, deve ser uma barriga feia, né, Vinícius, que tu tem? Rapaz, meu Deus do céu! Eu fiquei imaginando agora uma cadela preia Tá cheia de menino lá dentro, né? Tu tá com o remenino dentro da barriga também, Vinícius Tu é trans, né? Tu se vê como uma mulher grávida, né, Vinícius? Porque tem isso agora, né? Eu tava falando na live que travou agora sobre isso Como o mundo tá ficando maluco Tem uma galera que se tá se identificando com os negócios muito doidos, né? Aí eu me identifico como um cachorro Aí virou um cachorro O cara vive como um cachorro Teve outro que se identifica como uma criança Aí um cavalo, cinquenta e poucos anos Barrigudão, careca, de óculos E usando uma fralda E brincando E tem uma enfermeira, uma babá, pra cuidar dele Eu fico imaginando, não é nem ele É a babá Ela deve tá muito fodida na vida Deve não pra aceitar um emprego desse Dizer, eu vou ali cuidar do menino Eu sou babá dele Aí a pessoa fala, ele é bonitinho Ele é... É diferente ele Manda uma foto dele pra mim Não, não posso não Que não pode não tirar foto do meu trabalho não Posso nem ficar com o celular Essa babá deve estar no nível de desespero Pra se passar por isso Que puta que pariu, viu? Não é não, não é não Igual a outra mulher lá Que se vê como um pônei Ela contratou um cava Pra ficar mandando ela correr No círculo lá Que os pônei ficam Eu não sei o nome não O árabe, sei lá Lá ali correndo E dando cenoura na boca dela Esse cara deve tá liso No nível absurdo Pra se passar por um negócio desse Porque puta que pariu Tem muita gente que é transfit É, é transfit A pessoa não treina Não faz dieta Não regula o sono Não faz porra de rua Mas acha que é fitness Aí eu vou pra academia Porque eu quero Eu só vou pra não enlouquecer Ah, tô mano Tu quer emagrecer Arroba Tu não quer ter Eu pagar o preço de emagrecer E aí tu diz que só quer Ah, eu vou pra minha saúde mental Ah, porra de rua Se você quisesse Trabalhar sua saúde mental Você emagreceria Quer que tenha a ver, hein, guto Tudo Tem uma robustez Científica Absurda Que já mostra A relação direta E proporcional Entre pessoas Com sobrepeso E obesidade E transtornos mentais Como excesso de ansiedade Depressão E baixa autoestima É direta E proporcional Porra Você aumenta O risco de depressão Se você tá com sobrepeso E obesidade Porque você começa A ficar mal, velho Você começa A não se enxergar bem E aí Como você não quer Pagar o preço Pra melhorar Você diz que não Eu me aceito Como eu sou Eu só me amo Do jeito que eu sou Porra Eu me amo Do jeito que eu sou Mas eu quero Ser melhor Pra eu me amar Sendo melhor Quem se ama De verdade Não permite Continuar Numa situação ruim Pô Só isso É muito simples Entenderam É não Se você Você ama seu pai Aí seu pai Tá numa situação ruim Você não vai ajudar ele não Aí E por que tu não faz isso Contigo mesmo Arrombado Por que que tu não faz isso Contigo mesmo Tem que entender isso Pô Ah a pessoa mais importante Na minha vida É meu filho Top Aí tá aí gorda Aí daqui a 20 anos Vai tá como Tu vai ser um peso Pro teu filho Literalmente Vai tá doente Sem conseguir andar direito A camada Aí em vez dele Construir a família dele Ele vai ficar cuidando de tu E aí Vocês sabiam Vocês sabiam Tem Tem dado científico disso Quem é mãe aí Escreve aí Eu sou Eu sou Escreve o nome do filho do lado Quem é mãe Mãe Quem é mãe Escreve Eu sou Escreve o nome do filho do lado Pra eu ver Vem seguir Eu vou fazer com vocês Algumas mulheres Grande parte delas Todas elas Elas sofrem Um processo De luto Quando elas tem um filho Literalmente Ela Morre Quem ela era Pra reviver A nova pessoa Isso causa Uma confusão Na cabeça Dessa mulher Muito grande Muito grande Porque ela não é Mais quem ela tava sendo E ela não se preparou Pra se transformar Nessa nova pessoa E nós somos Turma Animais Animais Da espécie humana Homo sapiens Então nós temos Muitos padrões De comportamento Que não são 100% Pensados Racionalizados A gente age muito Por instinto Por instinto Muito, muito, muito O instinto quase que não sai Com o nariz estupido A gente age muito Por instinto E o animal Maior Ele protege O melhor Cria Então tem Três tipos De motivos Pelos quais Você Principalmente Mulher Que tá com sobrepeso Mãe Não pode Perder peso Um deles É a proteção Que você vai dar Pra sua cria Eu sou maior Eu cuido melhor Outro deles É a atenção Que você tem Da sua cria Você Olha a loucura agora Inconscientemente Está construindo Um estilo de vida Que vai manter O seu filho Dando atenção A você Pro resto Da sua vida Se eu tiver Muito bem Meu filho Vai embora E não vai Precisar Tá comigo Mas eu quero Tanto ele Aqui comigo Então eu vou Construir uma vida Que ele esteja Comigo pra sempre Faz sentido Pra vocês? Pegou a referência? Entendeu a parada? Só que filho Turma Foi feito Pra uma coisa Pra ir embora Você tem que treinar Seu filho Pra ele ir embora Construir a família Dele Só que inconscientemente Você quer que ele Fique ali Porque você ama Muito ele Só que se você Ama muito ele Você tem que deixar Ele ser Quem ele veio Pra ser Você tem que deixar Ele ser Quem ele veio Pra ser Você não pode Ser egoísta Ao ponto De tirar dele A vida dele Pra ele ficar Pertinho de você Porque você ama Muito ele Não Caralho Eu amo tanto Meu filho Que eu quero Que ele não Precise mais de mim Aí é foda Aí é do caralho Eu falo isso Com Rebeca direto Rebeca nem tá grávida Mas às vezes eu falo Com Maria Júlia Na barriga dela Eu deito assim Meu amor Você tá aí já Aí a Rebeca Para de falar assim Que senão ela vai vir Eu quero que ela venha Porque é treino Pra ir embora É treino Pra ir embora Você vai criar O adulto menino O adulto Que tem deusa Ah mas fui eu Que dei a vida A ele Legal E a vida que você deu É dele É dele Tem que ter Esse entendimento Enquanto você não tiver Esse entendimento Você vai criar Padrões de comportamento Que vão ferrar Com você mesma Tá na hora De se tornar Uma pessoa Independente Sem precisar Do outro Entenda Existe uma diferença Muito grande Entre querer Fazer uma coisa E precisar Fazer essa coisa É uma diferença Absurda No meu Entendimento De acordo Com os meus Princípios e valores Mulheres Não tem Que precisar Trabalhar Mas elas podem Trabalhar Se elas quiserem É bem diferente É bem diferente Rebeca Rebeca não Precisa Trabalhar Que eu consigo Prover tudo Dentro de casa Mas ela quer Ela é psicóloga Psicóloga fudida Mas ela quer Mas essa grana Que ela botaria Dentro de casa Não precisa Porque eu quero Que ela esteja Em casa Cuidar da criança Enquanto eu vou Para a guerra Trazer Para prover Coisa para dentro De casa E quando eu chegar Em casa Eu quero um ambiente Tranquilo De cura De amor Para eu ir para a guerra De novo Trazer mais Para a família Isso é um instinto Que a gente Não racionaliza É da nossa Espécie humana O animal humano Saia para caçar O macho E a fêmea Ficava em casa Eu não estou dizendo Que tem que ser assim Para você Ou que a sua vida Agora No mundo Você está dizendo isso Mas eu preciso Trabalhar Para ajudar Na renda da família Legal Você precisa Só que o ideal Era não precisar Como é que você Pode fazer Para não precisar E trabalhar Só porque você quer É isso Que tem que ser Entendido Porra Hoje você Sai para trabalhar E paga Uma pessoa Para ficar Com seu filho Então vamos supor Que você trabalhe E ganhe Cinco mil reais Por mês Quanto custa Para a pessoa Ficar com seu filho O tempo todinho Que você está fora Os três mil Aí com esses outros Dois mil Tu faz o que Ah eu faço Minha unha Eu compro Uma feirinha Para casa Então o marido Não se garante Fazer isso não É pagar tua unha Feirinha para casa Até porque O dinheiro Do casal É do casal Não é do cara Então se eu ganho Cem mil reais E Rebeca ganha Dez mil reais A gente ganha Cento e dez mil reais Simples Só que grande Parte dos caras Grande parte Dos caras Foi criado Por mães Como vocês estão Sendo hoje Que criaram Uma dependência Absurda De achar Que você Esposa dele Tem que fazer A função Da mãe dele De prover Também alguma coisa Para ele ali Porque foi assim Que ele viveu O tempo inteiro É isso Que vocês tem que entender Então grande parte De vocês hoje Está num momento Muito desafiador Da vida Só que vocês Não estão entendendo Qual é o desafio real Que vocês estão passando O desafio real Que vocês estão passando Não é o de buscar Fazer coisas diferentes De fazer coisas novas É o de deixar De fazer o velho Deixar de fazer O que tem sido feito Quer emagrecer? É só deixar De fazer o que você tem feito Você não precisa fazer Treino de eletrochoque Você não precisa fazer Treino A dieta mirabolante Da blogueira Que só come tudo Azul Vocês viram isso? Tem uma blogueira Que só come coisas Da cor azul Aí se ela for fazer Um arroz Ela bota o corante Para ficar azul Porque é tudo azul Porque segundo ela Tem um estudo Da puta que pariu Que diz que a cor azul Quando tu entra no cérebro Você vê azul O seu cérebro Rejeita aquilo Como comida E não absorve a gordura Ah vai se fuder né Tem que mandar Para puta que pariu Pessoa dessa Não tem não? Agora eu vou andar Com óculos de lente azul E vou comer pizza todo dia E aí não vou engordar não é? Ah gente Tem que ter o mínimo De consciência E o mínimo De conhecimento Para entender A baboseira Que está vindo Na internet Pô Você nunca Vai viver Demonizar alguma coisa A menina perguntou Hoje para mim Guto Para perder peso Melhor crossfit Ou musculação? Olha a pergunta dela Para perder peso É melhor crossfit Ou musculação? Eu poderia Se eu fosse escroto Charlatão Chegar a dizer o que? Não Musculação é melhor Inclusive eu tenho Um produto aqui Tal Tudo Mas aí é mentira Isso foge Meus princípios e valores Para perder peso É melhor crossfit Ou musculação? Eu respondi a ela Aquele que você For ter maior constância Porque a constância É mais importante Que o método do treino Ir treinar todo dia É mais importante Do que o método Do treino aplicado Por isso que eu bato Tanto na tecla Do pilar do treino diário Para o emagrecimento Definitivo Porque o treino Ele é o hábito Que a psicologia Chama de hábito Angular Ou seja Ele deixa o seu cérebro Mas predisposto A execução De outros hábitos positivos Como bater a cota de água Se alimentar melhor Buscar regular o sono Planejar a alimentação Então isso tem que ser entendido A vida de vocês Está desafiadora hoje Não pelo que vocês Têm que fazer Mas por ter que abrir mão Do que vocês têm feito Para conseguir abrir mão Do que têm feito Basta uma coisa Jejum De dopamina Dopamina É um neurotransmissor Modulador Do querer Aquilo que te dá A vontade De fazer O que tem que ser feito Porque tem uma galera aqui Que vai treinar assim Tipo Puta que páreo Meu Deus do céu Como eu não queria estar aqui Aí fica na cadeira adutora E no celular Eita Já foi Já foi 12 Aí é para fazer 15 repetições Mas faz com uma carga Que podia fazer 127 Aí tem que ir para a esteira Tem que treinar Meia hora Um treino na esteira Mas faz no ritmo Que aguentaria Duas horas e meia Como é que tu vai esperar Evoluir desse jeito É a pessoa que vai para o trabalho E só faz o que foi pedido Não faz além do necessário Tu vai continuar onde tu tá Pô Tu vai continuar onde tu tá Tu não tem para onde correr Você quer ter uma vida Você quer ter uma vida extrema Tenha comportamentos extremos Comportamentos extremos Saiba onde você vai Com que pessoas você vai Com quem você vai conversar E com quem você vai abrir mão De conversar De quem é que você vai se aproximar E de quem é que você vai Se afastar Isso é muito importante Isso é um desafio também O desafio de saber Qual tipo de ambiente Eu vou me inserir Qual tipo de ambiente Eu vou me conectar Com as pessoas Que querem Ter uma vida melhor também Não necessariamente Uma vida igual a sua Mas melhor Uma vida melhor Esse baça melhor Foi baça aí Mais melhor é foda Uma vida melhor Se você Anda todos os dias E convive todos os dias E conversa todos os dias Com pessoas Que são muito boas E reclamar Você vai ser a próxima pessoa A ficar boa e reclamar Se você convive Com pessoas Que são boas E encontrar desculpas Para não ir treinar Você vai ser a próxima Pessoa boa E encontrar desculpas Para não ir treinar E se Eu começar a conviver Com pessoas Que falam de coisas positivas Que querem ter Um corpo melhor Que querem ter Mais dinheiro Uma vida mais legal Eu vou ser a próxima pessoa Até isso É assim que funciona Não tem para onde correr O seu ambiente Modula o seu comportamento Só que para modular Esse comportamento Eu tenho que ter consciência Da minha identidade E para isso Eu tenho que me colocar Num momento De presença Comigo mesmo Eu tenho que conversar Comigo mesmo Filão da puta Por que tu não fez O que tu disse Que ia fazer Tu não disse Que ia treinar Às quatro da tarde Por que tu não Foste treinar Às quatro da tarde O que é que está Acontecendo aqui agora Aí olha isso aqui Guto e minhas amigas São praticamente Quase todas gordas E eu não Nada nem ninguém Me tira da disciplina Legal Mas existem outras coisas Que elas são E você é também Por exemplo Elas são pessoas Que não tem muita grana Talvez você seja também Elas são pessoas Que não pensam Em como ganhar mais grana E você é também Elas são pessoas Que dizem que homem É tudo igual E você repete Esse padrão De comportamento O sobrepeso Silzia Cardoso Não é só físico não É mental e emocional também Eu já contei essa história Olha eu vou contar de novo Há muito tempo Quando eu mudei para Floripa Eu como não tinha uma diarista Para me ajudar Tal na casa Eu sempre almoçava No restaurante que tem aqui De um casal de amigos meus A Gabi e o Fê E por acaso Coincidência Quando eu chegava para almoçar Meio dia Uma hora ali Mais ou menos Uma pessoa Vinha comigo E chegava para almoçar Tudo bom Tudo bom Tudo bom Tudo bom E ia sair todos juntos Uma menina Trabalhava embaixo Do restaurante De uma loja de imóveis Ela era corretora de imóveis Essa mulher Reclamava De absolutamente Tudo Se tinha a sobremesa Que ela gostava Ela reclamava Porque ela ia ter que comer Se no dia seguinte Não tivesse Ela reclamava Porque não tinha Se tivesse sol Ela reclamava Porque ela queria estar na praia Se tivesse chuva Ela reclamava Porque esqueceu O guarda-chuva e caiu Ela reclamava de tudo O que é que eu fiz? Eu mudei meu horário de almoço Porque eu não queria ser A próxima pessoa A ficar boa E ver problema em tudo Eu sou o cara Que resolve as coisas Apareceu o problema Eu vou resolver Tem problema de correr não Ah, eu estou com a dificuldade Resolve 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 Reclamar Não cura o problema Reclamar Não resolve o problema As palavras Têm um poder muito forte Principalmente As que você usa Com você mesmo O principal desafio É o que? Como é que eu Crio Uma situação De ambiente Onde eu vou conseguir Fazer esse jejum De dopamina Para começar A querer Fazer as coisas Positivas Querer fazer Porque todos vocês Aqui são adultos Certo? Como é que você se torna Um adulto de sucesso? A diferença básica De um adulto Para um adulto De sucesso É que o adulto De sucesso Quer fazer O que tem que ser feito Ele quer fazer Eu quero fazer Eu quero fazer Essa live Que eu estou aqui Hoje Eu não estou pensando Ai Queria estar na praia Jogando mitteres Não Eu quero estar aqui Tanto é que Para mim é inegociável Todo dia tem live 7h30 da manhã 7h40 Por aí eu começo Todo dia tem treino Todo dia tem estudo Todo dia tem meditação Mas também tem Um pouquinho de televisão Também tem Eu assistir um vídeo No youtube No celular E dar uma risada Também tem Eu assistir a um filme Só porque eu quero Esparecer Só que esses comportamentos De fuga Televisão Youtube Celular Álcool Comidas Pornografia Sexo Isso aí É fuga E eu não quero Fugir da minha vida Eu quero construir Uma vida melhor Porra O maior desafio Que vocês estão Enfrentando hoje Não é saber O que tem que ser feito É saber Como deixar De fazer O que você tem feito Quando você descobrir Através do jejum De dopamina Como fazer isso Fudeu Fudeu Você vai virar Uma ninja giraia Você vai querer Correr uma maratona Você vai querer pedir Sua mulher em casamento Que você enrola ela Há 10 anos Você vai ter a coragem De sentar com seu marido E dizer Amor Eu sei que você está Vendo pornografia E isso está acabando Com o nosso casamento Vamos conversar sobre isso Eu quero te ajudar Porque eu sei Que você está passando Por isso hoje Eu sei que você está Passando por isso hoje E você não tem A maturidade De sentar E ter uma conversa De adulto Com seu marido Então você reforça Comportamentos Que fazem com que ele Reforça o dele Reforça o dele Essa é a parada Que vocês tem que entender Hoje Eu estou abrindo vagas Para o meu desafio É um desafio Que dura 21 dias Onde eu aplico O jejum de dopamina Em vocês Eu aplico O jejum de dopamina Por 21 dias Em vocês Para que vocês Queiram fazer O que tem que ser feito Para que vocês Aprendam a lidar melhor Com as emoções De vocês Para que vocês Parem de fugir Para comida Álcool Sexo Celular Televisão Pornografia Para que você Vire adulto De sucesso Adulto de sucesso É aquele que faz O que ele quer É aquele que quer fazer O que tem que ser feito Hoje você faz as coisas Só porque você precisa Está na hora De começar a fazer Porque você quer Essa é a diferença Do sucesso Fazer porque precisa Gera um caos Na sua cabeça O excesso de estresse O excesso de ansiedade Gera baixa autoestima Gera dúvidas Será que isso é para mim Será que eu vou dar conta Quando você faz Porque você quer Já era Já é seu Você só tem que trilhar o caminho E por 21 dias Eu vou estar colado em você Colado Grudado em você Estimulando Dando porrada Para que você treine todo dia Vocês vão ter treinos Para fazer em casa Para fazer na academia Onde quiser Vocês vão ter dieta Personalizada Tem dieta para Intolerante a glúten Intolerante a lactose Intolerante a glúten A lactose Vegetariano Vegano Diabético Pré-diabético Resistente a insulina Mulheres lactantes Acabei de ter filho Posso fazer Deve Tem dieta especializada Para você Tem jejum de dopamina Também Onde eu aplico Esses hacks Da psicologia positiva Para ajustar A liberação De dopamina Dentro de você Para que você fique Motivado A fazer o que tem que ser Feito todo dia E nunca mais Diga Hoje eu estou Tão sem saco Eu só quero Ficar em casa Não Você vai querer Sair de casa Para dominar o mundo Só que para dominar O mundo Antes eu tenho que Dominar a minha casa Antes de dominar a minha casa Eu tenho que dominar Como eu lido Com as emoções Que o mundo me dá Hoje vocês são muito frustrados Emocionando a noite falando Porque vocês não sabem lidar Com o que o mundo entrega E por não saber lidar Com o que o mundo entrega Isso gera o comportamento De um ciclo vicioso De que? Tentativa Erro Frustração Desânimo E desistência É isso que vocês tem que entender Aí olha a pergunta Em 21 dias a gente consegue Reajustar a dopamina? Foi o que eu falei Na live inteira Ao invés de escrever Eu quero Você criou um problema Bruna Serete Para a solução Que já foi dada Olha a fuga Que você está fazendo Durante a live inteira Eu falei exatamente A resposta da sua pergunta Mas você criou Um novo problema Para quê? Para justificar A possibilidade de fracasso É isso que tem que ser entendido Não é que você vai ficar 21 dias comigo Depois disso Pronto Pode parar de fazer tudo Não É para sempre É para sempre Tem que ser obsessivamente Obcecado Em controlar O que você controla E você controla Seus comportamentos Você controla Seus escolhas Em vez de escrever Desafio Que está escrito aqui Ficou arrumando Uma nova desculpa Aí agora Que eu falei Ela deu uma risada Isso é um outro Mecanismo de defesa Que eu trabalho No desafio também Que é a bobificação É mesmo Que engraçado Estou aqui gorda Fudida Lisa Triste Depressivo Que engraçado Não é engraçado Não é engraçado Está numa situação difícil Não é engraçado É porrada É desafio É desafio Vai doer E quando eu digo Que vai doer Não é a dor Do treino Essa é a menor Que vocês vão sentir É a dor De abrir mão Do que você gosta De fazer Para ter uma vida Mais gostosa Para ter uma vida Melhor Essa é a parada Então para você Que escreveu o desafio Beijo no coração Seja muito Bem-vindo Muito bem-vinda Bem-vinde Tem um bloqueio Quando a gente pergunta lá Qual o seu pronome Eu nem pergunto É ele e ela Tem outro não Então seja muito bem-vindo Seja muito bem-vinda E a gente se vê No primeiro aulão Ao vivo Do desafio Que já rola domingo agora Já rola domingo agora Então garanto a tua vaga Valeu É nóis Até mais Tchau, tchau